Como eu tinha falado pra vocês lá no vídeo do test ride, o freio também é muito bom Vamos com mais um pouquinho de cidade agora Ninjinha 400 Não vamos deitar muito não, que esse pneu aqui tá com cero, hein? Com cero e molhado Esse ótimo asfalto aqui da Avenida Nicolanzi de Mojiguassu Isso aqui faz anos que assim precisava ser feito alguma coisa E mesmo assim nessa situação a turma ainda passa em alta velocidade aqui, viu? Acontece bastante acidente Galera, realmente a motinha é muito boa, viu? A suspensão é firminha, mas mesmo em tudo isso daqui eu não tô achando tão ruim Não tá muito diferente da Z900 Mas até o assunto O assunto Vai pra gente Vai pra gente Vai pra gente Olha só Tá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O bichinho arranca forte, cara. Difícil, hein? Difícil. 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 Fin écipro. Difícil. Pessoal, eu espero de coração Que vocês tenham curtido o vídeo Novidade em primeira mão Eu já procurei no Youtube Os únicos vídeos de Ninja 400 Que eu achei foram todos de Teth Ride, nenhum foi com a moto Entregue na rua Será que seremos Os primeiros? Não sei Tô tentando Fazer um bom trabalho Pra vocês aqui Espero que gostem Beleza? Muito obrigado Pela presença, pela inscrição Pela audiência Pelos comentários E também pelas amizades Feitas aqui no canal Valeu, até o próximo vídeo